2. JCOMBOBOX e tratamento de eventos A classe JCOMBOBOX é utilizada para criar caixas que permitem que o usuário selecione apenas um item em sua lista de opções. Para criar um objeto do tipo JCOMBOBOX, é necessário passar um vetor de strings que indicará as opções da seleção a serem exibidas na caixa. Então, poderia, por exemplo, passar um vetor de animais e criar um COMBOBOX a partir desse vetor. Dentre os principais métodos da classe JCOMBOBOX, a gente teria aqui o GETSELECTEDINDEX. Ele retorna o índice do item selecionado no COMBOBOX. É importante notar que o índice do primeiro elemento é zero. Assim como os vetores, o COMBOBOX começa de zero. REMOVE ITEM AT. A gente fornece o índice e ele elimina do COMBOBOX o item que está nessa posição. REMOVE ALL ITENS. Ele remove todos os itens do COMBOBOX. ADD ITEM. Dado um novo item, insere-o no COMBOBOX. GETSELECTEDITEM retorna o item selecionado. E GETITEMCOUNT retorna a quantidade de itens do COMBOBOX. Bem, na sequência aqui a gente tem um exemplo do COMBOBOX, de uso do COMBOBOX. E aqui embaixo nós temos o resultado dele. Nós vamos optar por apresentar esse exemplo no NetBeans, como a gente já tem feito. E vou fechar a minha imagem para facilitar essa visualização então. Bem, aqui no NetBeans a gente tinha deixado pronto já o exemplo do USAJ COMBOBOX. Vamos rodá-lo para ver como é que ele é. Olha só, então essa é a aplicação que a gente vai fazer. A gente seleciona aqui um dos elementos e ele escreve aqui embaixo. O valor selecionado é elefante, que é o valor selecionado. E existem quatro itens do COMBO. Se eu acrescentar um novo animal, ele aparece na lista e aí ele atualiza aqui. E esse animal passa a poder ser selecionado também. Bem, como isso é uma janela, o meu exemplo é da DJ Frame. Eu coloco um comportamento no botão. Então eu implemento a interface ActionListener. Esse comportamento aqui do COMBOBOX, ele não é tratado pelo ActionListener. Existe uma interface específica para isso, que é a ItemListener. Assim como o ActionListener me obriga a implementar o método, o ItemListener também vai me obrigar. Daqui a pouquinho a gente vê isso daí. Bem, vamos começar então do nosso main. O nosso main é o main tradicional, onde eu chamo o construtor e depois eu faço aquelas linhas padrões que a gente tem visto em todos os vídeos. Tiro a borda padrão Windows, coloco a borda padrão Java. Quando o usuário clicar no X, ele fecha a aplicação e eu torno a janela visível. Vamos ao construtor então. No construtor, nós optamos por criar três métodos privados e chamar aqui dentro do construtor para ficar mais fácil de entender o código. O primeiro método privado que a gente criou é criar componente janela. Esse método serve basicamente para alocar os objetos que a gente tem aqui. Então a primeira coisa que ele alocou foi esse Label Animais, setou a cor de fundo para azul, a cor da letra, desculpa, para azul. A fonte ali é o negrito tamanho 15. Depois nós criamos o botão Adiciona Item, na sequência esses dois TextFields aqui de baixo, tem um em T2. O T adicionar é esse aqui, depois o vetor de animais e na sequência o Combo Box. Se não está aqui, aqui a gente só alocou os objetos. Eles não estão dispostos ainda no layout. Na sequência, o segundo método que a gente chama é o Setar Atributo Janela. O Setar Atributo Janela, ele desenha a janela para mim. Então, eu coloquei o título, a posição inicial, as dimensões, a cor de fundo, que é esse cinza aqui, esse 190, esse 190, esse cinza aqui. A gente definiu um Grid Layout 3x2, 1, 2, 3, 1, 2. Então são três linhas por duas colunas. E fomos adicionando os objetos. Primeiro o Label 1, depois o Combo, depois o Botão, o T adicionar, o T1 e o T2. Agora o desenho está feito. Falta o quê? Garantir que quando eu clique no botão ou eu mude um elemento do Combo, a janela ouça essa operação. E a gente fez isso aqui nesse Adicionar Listeners. Então aqui, a gente avisou Action Listener para ouvir o clique no botão e Item Listener para ouvir a mudança de item aqui no Combo. É importante colocar isso aqui, senão a janela não vai ouvir a mudança de item do Combo ou o clique no botão. Certo? Bem, a gente tinha visto que Action Listener, ela me obriga a implementar o método. O método que ela me obriga a implementar é o Action Performed. O Action Performed, o que ele faz aqui? Ele pergunta se o elemento selecionado, se o botão clicado foi adicionar item e se o texto que tem aqui no T adicionar é vazio ou não. Eu não vou deixar adicionar vazio, senão ele enchei de vazios aqui. Ele só deixa adicionar, se tiver um texto ali. Então isso aqui valida o tamanho do texto digitado. Se for zero, ele não deixa poluir aqui o meu Combo Box. E aí quando entra aqui, o que ele faz? Ele vem, diz ponto Combo, ponto add item, ele vai adicionar um item aqui no Combo. Que item? O texto que tiver escrito aqui no T adicionar. E depois ele faz T adicionar receber vazio. Esse é o nosso Action Performed. Bem, aqui também temos um outro método, itemStateChangeded. Esse método é acionado no momento que a gente troca aqui no Combo. Esse método aqui, ele está diretamente relacionado com a interface itemListener. Quando eu coloco essa interface, eu sou obrigado a implementar esse método. Então esse é o método acionado quando eu clico no elemento do Combo. E o que ele faz? Ele vem aqui em T1, escreve um texto. O valor selecionado é... Aí ele pega lá do Combo, o item selecionado. Aí ele escreve, o valor selecionado é Jabuti. E em T2, ele pega a quantidade de itens. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a gente olhar aqui, existem 6 itens. Então, sobre Combo Box, era isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado.